Quando a gente fez o curso lá com a Gabriela, um ponto muito importante foi a reflexão de quais são minhas forças e quais são as áreas que eu preciso desenvolver. Não são minhas fraquezas, são áreas que eu preciso desenvolver. Só se torna fraqueza se você não consegue mudar. Então, se algo que eu posso desenvolver não é uma fraqueza, se algo que eu posso delegar não é uma fraqueza, se eu posso pedir ajuda não é uma fraqueza, é algo que eu sei que eu preciso desenvolver, mas não necessariamente é uma fraqueza. Então, quais são minhas forças, o que eu preciso desenvolver e o que precisa ser feito para eu chegar no próximo nível. São três coisas que você tem que ter em mente. Então, as forças, o que precisa ser desenvolvido e o que precisa ser feito. É aquele famoso plano de ação, né, do que a gente vai fazer. Então, as forças, o que precisa ser feito. Então, as forças, o que precisa ser feito. Obrigado.